A apresentadora Ana Hickman assumiu o namoro com Edu Guedes publicamente nesta terça-feira 12. A apresentadora que enfrenta atualmente um divórcio conturbado com Alexandre Correa confirmou que está mesmo vivendo um romance com o ex-colega de hoje em dia e postou as primeiras fotos dos dois nas redes sociais. A informação foi divulgada por Léo Dias e confirmada pelo site Notícias da TV com assessoria de imprensa da apresentadora. Ana Hickman também publicou várias fotos ao lado do namorado nas redes sociais. É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre uma transformação de amizade e amor, cuidado e carinho. É sobre dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas, declarou a apresentadora nas redes sociais. Amigos há mais de 20 anos. Os dois começaram a se encontrar depois que a apresentadora expôs uma agressão do ex-marido em 2023. A primeira aparição pública dos apresentadores aconteceu em dezembro em um resort em Atibaia, no interior de São Paulo.